Coloque num processador 4 colheres de sopa de 4 tipos de sementes, girassol, linhaça, abóbora e sésamo. Acrescente também 1 colher de sopa de manjericão seco e 1 colher de chá de sal e triture apenas até desfazer ligeiramente as sementes. Transfira esta mistura para uma taça. Adicione uma chávena de farinha de trigo integral e 1 colher de café de fermento e envolva tudo. Passe depois aos ingredientes líquidos, juntando numa taça 140 ml de água, 3 colheres de sopa de azeite e 2 colheres de sopa de mel. Misture bem antes de juntar à farinha com as sementes e mexa tudo com um garfo até obter uma massa. De seguida, prepare um tabuleiro com um tapete de silicone. Disponha a massa, calque com um garfo e estique com um rolo com a ajuda de papel vegetal. Com uma faca, marque o sítio onde vai partir as bolachas e salpique a massa com sal fino para depois levar ao forno durante cerca de 10 minutos. Quando estiverem prontas, deixe-as arrefecer e introduza num processador 200 gramas de queijo creme, folhas de manjericão, cebolinho e um dente de alho. Triture tudo, transfira para uma taça e tempere com uma pitada de pimenta. No final, delicie-se com estas crackers de sementes bem crocantes, acompanhadas na perfeição por um queijo creme de ervas.